Qual é o título? Perguntou minha mãe. Fizemos uma lista de nomes, mas não conseguimos chegar a um acordo e finalmente você decidiu, Paula, na cara ou coroa. Assim nasceu e se batizou meu primeiro romance, A Casa dos Espíritos, e eu me iniciei no vício irrecuperável de contar histórias. Esse livro me salvou a vida. A escrita é uma longa introspecção, é uma viagem às cavernas mais escuras da consciência, uma lenta meditação. Escrevo tateando o silêncio e pelo caminho descubro partículas de verdade, cristalzinhos que cabem na palma da mão e justifico minha passagem por esse mundo. Jogo-me nessas páginas numa tentativa irracional de vencer meu terror. Parece que dando forma a essa devastação poderia ajudar você e me ajudar. O meticuloso exercício da escrita pode ser nossa salvação.